Gente, a Júlia não quer esse pirulito, ó, e a Ashley tá com aquele ali, então vou trocar, tá? Eu vou dar esse pra Ashley, ó, Júlia, eu vou tentar trocar, tá? Vamos ver se ela vai querer. Eu vou dar esse pra Ashley e vou pegar o da Ashley pra dar pra Júlia, mas vamos ver se ela vai querer, tá? Tá bom? Ó, Ashley, vamos trocar? Vamos trocar, toma esse. Dá esse aqui. Tá vendo, Júlia, como ela é boazinha? Ai, eu pensei que ela ia querer. Dá, Júlia, ela não quis trocar. Ah, bichinha, ela não quis. Tô, neném, devolver o seu. Ai, Júlia, você vai ter que ficar com o seu mesmo. Cadê o seu? A Ashley tacou aqui, gente, ó. Toma, você vai ter que ficar com esse.